Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo de resenha. Que? Do que? A paleta da Luiz... Sim gente, eu estou atrasada assim, mas tudo bem, a gente é brasileira, a gente... Não importa se tá atrasado não, a gente vem e traz o que tá acontecendo, a nossa opinião, né, em si. Então essa resenha aqui é o Strombin, da Luizance, iluminador, tá? A minha é a... é o Strombin mesmo. Aqui tá todos os... como que uso e tudo mais, e ela é assim, tá? Tem outra versão, se eu não me engano, e também tem a de contorno. E elas são essas quatro, assim, que eu vou quase fazer um swatch pra vocês, ó, vou pegar aqui, 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 e aqui, ó. Tá vendo? O marrom, o rossinilha, ele é mais escuro, esse é um rosê, esse é o que eu mais gosto, que é o mosaico, e esse é um rosa puxado por champanhe, assim. A pigmentação deles são muito boas, porém, eu achei esse daqui mais macio de passar o dedo. Os outros vão, vamos dizer assim, é mais seco. Eles se esfarelam um pouquinho, tá? Mas é assim, eu peguei nela R$19,90, gente, só não vendo essa paleta linda, 4 em 1, olha que coisa mais linda. Da Luizance ainda, que é mais que a da vida, né? E eu comprei a minha lá na Mais Vaidosa, tá? Se vocês quiserem, tem um vídeo meu mostrando o que eu comprei lá no site da Mais Vaidosa, vou deixar as cards aqui. E a aplicação delas pra vocês, pra vocês verem como que é a aplicação, tá? Eu escolhi dois tipos de pincel pra vocês verem as diferenças que um vai dar do outro. Vou escolher esse daqui, que é da Macrylan, e esse daqui também, que também é pra iluminar, tá? Então eu vou pegar esse daqui. Ah, esse tom aqui que eu mais gosto. Eu vou aplicar aqui, olha isso. Eu vou aplicar bastante, viu? Olha. Olha isso. Que coisa mais linda. Estão vendo isso? Gente, pasmem. Olha que iluminador mais incrível. Toda vez que eu passo isso, eu fico chocada. Olha. Que coisa mais linda. Vou pegar o outro pincel. Mesmo iluminador. E vou passar. Você tá vendo que com esse daqui, fica um acabamento mais suave. Vocês estão vendo? Ele deixa mais suave. E o outro fica mais intenso. Esse daqui, eu acho que ele espalha mais produto. E esse concentra mais. Então, eu particularmente, eu prefiro esse daqui. Princesa, eu vou limpar esse pincel. Eu vou pegar esse mais clarinho aqui, pra me fazer a iluminação do centro do meu nariz. arco da minha testa e arco do cubito. Olha. Ele é bem intenso. E você vai espalhar o dedo? Eu acho que eu exagerei um pouquinho, na verdade. Só um pouquinho, só. Tá, querida? Exagerei só um pouquinho. A gente vai tentar passar o dedo. O que tá mais é isso? É pra vocês verem, né? Que o negócio é bom mesmo. Olha. Vocês estão vendo, gente? Eu super indico vocês a comprar essa paletinha, tá? Ela dura bastante no rosto. Sem a pele, tá? Com maquiagem, ela também pigmenta bastante. Tem resenha, tem uma mini resenha lá no meu Instagram. Também vou liberar uma resenha bem completona dela lá no meu blog. Então, se você não conhece o meu blog, minha mini, vai lá. É www.brucesseuspincéis.blogspot.com.br E eu tenho a notícia pra dar pra vocês. A partir dessa semana. Eu não sei se eu vou lançar esse vídeo primeiro ou outro que eu gravei. Mas a partir dessa de hoje, assim, hoje. Quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Vai ter dois vídeos por semana ainda. Eu estou vendo o dia certinho. Mas vai ter dois vídeos por semana. Vocês viram que eu até mudei minha louca. Vamos aí bater esses 2 mil inscritos. Já tá chegando. Já tá batendo a portinha aí, né? Só falta alguém. Algumas pessoas conhecerem mais o canal da Bru. Então, minhas princesas, eu espero que vocês tenham gostado da resenha, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau!